Onde moras, à frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas, sem ti, a vida que importa, a vida nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, em frente da tua porta, olhando a tua janela. Onde moras? Onde moras? É num castelo roqueiro. Sendo um castelo roqueiro, erguido na penaria, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar, sobranceiro, com a minha fantasia, ia tomá-lo de salto. Esse castelo roqueiro, em cima da penaria, sobre o rochedo mais alto, à beira-mar, sobranceiro. Onde moras? Onde moras? É nos abismos do mar. Sendo os abismos do mar, sob a murmura corrente, no teu peito de amaranto, irei também descansar, ficando perpetuamente naquele perpetuenguente do rei oral, d'orofagar, ficando perpetuamente naquele perpétuo encanto do rei oral. Ó, que dá. Onde moras? Onde moras? Era uma estrela e a doido. Se era uma estrela e a doido, havia lá que ser uma ponte. Subirei por ela ao céu. Para achar-me o tesouro, não há remoto horizonte nem sagitário ao pé seu. Onde moras? Onde moras? Se adivinhasse onde moras, em frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas, sem ti a vida que importa, a vida, nem penso nela. Veria passar as horas, as minhas últimas horas, em frente da tua porta, olhando a tua janela, numa extasiada emoção. Diz-me, pois, onde moras? Se porventura não moras, vença-me do meu coração. Obrigado. Compras! Obrigado. 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 Obrigado.